Cocada cremosa, um doce fácil para fazer em pouquíssimos minutos e já poder servir. Olá pessoal, tudo bem? Hoje faremos esse doce rápido e super fácil de fazer. Então me conta aí quem vai fazer hoje esse doce. Vamos lá? Para iniciar, vamos colocar em uma panela 300 gramas de coco ralado. Pode ralar o coco ou se preferir, compre no supermercado o pacote que estiver escrito coco ralado flocado, que é esse que estou usando na receita. Vamos colocar uma caixinha de leite condensado e 300 ml de leite. Vamos misturar tudo muito bem e deixar em fogo baixo. Não precisa mexer constantemente, pode mexer um pouco e deixar uns minutos sem mexer. Gente, o ponto do doce vai ser este aqui. Você passa a colher e forma um leve caminho, mas se fecha logo. Pois se passar a colher e o caminho demorar a voltar, significa que a sua cocada vai ficar mais firme, o que não é ruim. Mas não vai ficar igual o que mostramos no início do vídeo. Então se a sua passar do ponto, basta colocar um pouco de leite e aguardar mais uns minutinhos que ela volta a ficar cremosa de novo. Aqui gastamos uns 12 minutos mais ou menos para ficar nessa consistência. Vamos colocar em um recipiente para poder servir. Gente, esta foi a nossa receita do dia. É muito rápida e é saborosa, não é? Me conta aí quem vai fazer. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço e eu aguardo vocês no próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.